Durante a prova da Stock Car, o camarote da Federação de Automobilismo esteve repleto de autoridades, pilotos e personalidades. Daniela Mazzei e Nola Sacramento registraram tudo e você acompanha agora. A festa da Stock Car acontece na pista, nos box e principalmente nos camarotes, onde autoridades, personalidades, artistas, pilotos e convidados se misturam discutindo sobre diversos assuntos. O governador, nós estamos em tratativas, até por orientação do senhor também, com o Camassari e com São Francisco do Conde. Os dois municípios têm áreas disponíveis para que a gente possa montar um complexo esportivo. Não é só o automobilismo, é esporte, é cultura, é música, é educação, uma série de coisas. O que nós gostaríamos era do seu apoio, e o senhor tem dado muito, para que a gente avance nessas tratativas com os dois municípios. Aí o senhor determinando até o que é mais interessante para o governo também, porque para a gente é muito interessante que a gente multiplique a Stock por 20, por 30. Quer dizer, eu imagino que isso tem que ser um investimento privado. Se tiver um grupo interessado em fazer esse investimento, aquilo que depender do governo de apoio, de oferta para dar melhores condições, a gente está disposto. Agora é só fazer o contato com quem tiver, quer dizer, disposto a fazer o investimento. As autoridades do turismo baiano comemoraram muito o sucesso de mais uma prova da Stock Car, principalmente pelo aumento da ocupação da rede hoteleira da capital. A festa é de emoção, linda, dá até mais emoção com chuva, né? E a vitalidade dessa prova é espetacular. E a força que isso traz para o turismo é gigantesca. 30%... o ano passado foi um incremento de 15%. Esse ano foi de 30% de incremento na ocupação hoteleira. Tem hotéis aí que tem com 100%, 96%, 85%, numa época que é reconhecidamente de baixa, que é a ocupação de baixa estação. No camarote da Federação de Automobilismo da Bahia, os pilotos comentavam sobre o sucesso da prova e sobre o esporte automotivo no estado. O primeiro ano de Stock Car principal foi o mais gostoso, porque era o primeiro ano de um baiano na Stock Car. Então a sensação foi maravilhosa num circuito que eu projetei. Então juntou muitas emoções que até eu não sabia expressar. Na hora que eu terminei a primeira volta para ir no boxe, só tinha alegria, só tinha sorriso e agradecimento a todos que ajudaram também a proporcionar isso. Espero que a gente consiga, com o nosso sonhado autódromo, e que seja uma sequência aí pra gente. E o Contamolim só melhore mais ainda aqui na Bahia. Esse traçado é bem desafiante, é um circuito de rua que você tem que estar no limite, sem margem de erro, então é um desafio fantástico. Você acha que essa chuva hoje vai atrapalhar os pilotos, a pista? Acho que assim, atrapalha as equipes, porque trabalharam ontem o dia inteiro pra um setup de pista seca. Chega hoje em cima da hora, sem tempo hábito pra mexer muito, a pista é molhada. Mas eles já estão acostumados com isso e acho que alguns pilotos tiram proveito dessa situação. Autódromo na Bahia é um desejo dos amantes do automobilismo. E os municípios de Camassari e São Francisco do Conde já estudam a possibilidade de abrigarem esse complexo esportivo. O que a senhora tem a dizer do autódromo aqui na Bahia, que ainda não tem? Primeiro, parabenizar por esse belo evento e a gente vê que é um investimento que vale a pena. E eu vim aqui exatamente como prefeita do município, oferecer áreas do município pra que seja construído o primeiro autódromo da Bahia, pra que esse evento possa sair pra São Francisco do Conde, porque tá mais do que provado que um evento desse vai circular a economia, melhora todo o movimento dentro de uma cidade. Nós estamos conversando com a confederação, reconhecendo a área, para construirmos o nosso autódromo. E é claro que com a construção desse autódromo, a gente vai estar tirando a estocada aqui da cidade de Salvador, da capital, para levar o carro pra lá. Por quê? Porque nós vamos construir a área própria de realização de estocada. Só que o autódromo, ele reúne outras especialidades. Quem também está disposta a ajudar na busca pela implantação de um autódromo na Bahia, é a presidente da União dos Prefeitos, Maria Quitéria. Primeira vez que eu participo da Stock Car aqui no Cabo, em Salvador, e que a gente fica só ouvindo pela televisão, não tem noção do que é isso aqui, realmente é fantástico. E o Nordeste, na força que tem, ainda não possui um autódromo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Qual a sua posição? Estou trabalhando pra isso. Agora, como a primeira mulher presidente da União dos Prefeitos da Bahia, não poderia também deixar de encampar essa campanha, junto com o Rius, a Valentim, junto com a Demar Delgado, com os prefeitos daqui da região metropolitana, pedindo o apoio deles, pra que a gente, não sei se agora, mas que no menor tempo possível a gente possa ter essa liberação de um espaço, de um terreno, pra que a gente faça esse sonho de ter aqui na Bahia um autódromo, onde você falou muito bem, a gente tem um potencial do Nordeste inteiro, e a gente tem o maior carnaval do mundo aqui, por que não ter um autódromo? Com muita vibração, a torcida enfrentou a chuva e garantiu mais um sucesso da Stock Car em Salvador, na esperança de que nos próximos anos, essa e muitas outras importantes competições possam acontecer no Autódromo Internacional da Bahia. Que assim seja!